Vamos embora. Palminhas! Ai que a namora estava tem palminhas, bem. Rádio é para ficar feliz. O Marcelo sem selfies. Mahatma Gandhi no UFC. Com ser o novo líder do PCP. Frango assado sem piripiri. Meu pai com o Nokia a chamar a Siri. Para ter para tostas sem atum. Boa cabelo em Kim Jong-un. Dava-se um caso assim. E tu gostavas de mim. Palminhas! Fim do mês com muito saldo. Engenheira não pôr o Ronaldo. Habitação sem estar tão cara. O Markle a saltar com vara. Me e Michael Knight sem ter o kit. Gerorim de Sousa em Downing Street. Três amores tem o Marco Paulo. Um bitoque sem ovo a cavalo. E eu não deixava a gema para o fim. E tu gostavas de mim. Dava-se um caso assim. Afadista! E tu gostavas de mim. Gostas bem! Bravo! Espetacular! Magnífico, magnífico! É pá, tão bom!